Foi com Deus, tan-tan Se o cheiro ainda estava aqui Foi com Deus Gente, eu tinha que iniciar esse vídeo cantando na minha versão a música Vá Com Deus, que era interpretada pela Roberta Miranda eu tive que fazer uma adaptação e fazer a introdução desse vídeo porque, olha meu povo, esse perfume do Boticário, esse lançamento tem que ir com Deus, porque o cheiro dele é uma tristeza mais um lançamento besta mais um lançamento sem perna e cabeça mais um lançamento que veio para agradar a um público muito específico e eu acredito que esse público, que é muito específico para esse bonitinho também vai ficar com pouco, um pouco Taiguara não, vai ficar com uma mega pulga atrás da orelha porque, gente, é um perfume que foi lançado assim para vender e, ó, só lucrar enfim, nem eu que faço coleção vou querer ter porque eu comprei uma caneta desse bonitinho e eu estava testando gente, que decepção, Dona Bote olha que eu não tenho problema com marca nenhuma aqui nesse canal eu falo a verdade nua e crua e já cansei de falar nesse canal que a Dona Bote é uma marca de amor e ódio, tá, meu povo? é aquela marca que tem perfumes que eu amo muito e tem perfumes que, sinceramente, poderiam ser exterminados da marca que não iam fazer não iam deixar saudade nenhuma e é o caso desse bonitinho de hoje então, antes de falar mais um pouquinho a respeito dele não esqueça de cravar seu dedo no joinha compartilhar esse vídeo e, lógico, que eu vou te convidar a me seguir lá no meu Instagram que eu vou deixar aqui embaixo, ó no box de informações desse vídeo eu espero por vocês lá, tá bom? então, gente, como eu disse no início esse perfume tem que ir com Deus no caso, o cheiro dele vai com Deus na primeira borrifada que ele não demora na sua pele entre várias notas, gente Sex Education que é uma edição limitada da linha Egeo é um perfume muito banal com notas de morango que a gente não aguenta mais com notas de avelã ele tem maçã verde baunilha, enfim é um perfume docinho que veio pra agradar só que não agradou muita gente muito menos a mim, né? então, é aquele perfume que eu sinto uma nota de morango bem sintética não tenho problema com perfume sintético já falei pra vocês só que é o mais do mesmo, né? se fosse uma coisa diferente eu ficaria até calado mas é aquele cheirinho de morango bem sintético já muito conhecido já muito explorado já muito cansativo ao meu olfato que vem misturado aí com frescor de maçã verde e um toque doce um toque, tá iguara? não ele é bem doce, gente só que é um doce assim tão que sinceramente Dona Bote, olha nem sendo edição limitada eu vou querer na minha coleção porque eu achei uma falta de respeito um perfume que não tem fixação nenhuma na pele isso daqui, gente eu borrifei passou acho que o quê? duas horas o perfume já não estava mais na minha pele ele literalmente foi com Deus e a projeção dele não passa de 15 minutos então é um perfume que sinceramente mesmo sendo edição limitada eu vou deixar passar porque eu não vou gastar meu din din com perfume somente pra ficar lá eu olhando pra ele até porque a minha coleção por mais que tenha alguns que eu não use com muita frequência mas eu uso todos e esse sinceramente eu não vou gastar dinheiro com ele não tá meu povo essa canetinha aqui tá de bom tamanho acabou acabou bye bye vá com Deus Sex Education Egeo do Oboticário então é isso meu povo esse eu não pude passar a mão não porque na minha opinião totalmente desnecessário esse lançamento do Oboticário então é isso sendo muito sincero para você que me acompanha aqui no canal então é isso fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau